A polêmica entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e os ambulantes do Alecrim continua. Depois da confusão da segunda-feira, quando uma reunião acabou em bate-boca, hoje os representantes da Censur convocaram uma reunião, mas dessa vez nenhum ambulante apareceu. Já passava do horário marcado e o auditório do Museu de Cultura Popular estava assim, cadeiras vazias. Somente a imprensa aguardava o começo da reunião, cenário bem diferente do encontrado no início da semana. A primeira tentativa de diálogo entre a Prefeitura e os ambulantes do Alecrim deveria ter acontecido na última segunda-feira, com os primeiros 42 ambulantes que foram notificados, mas ela foi cancelada pelo próprio secretário, após centenas de ambulantes também quererem o direito de participar. A nova reunião foi marcada para hoje, mas dessa vez nenhum ambulante compareceu. Não impede de forma nenhuma que o processo tenha continuidade. O que cabe é esclarecer que ninguém vai poder alegar que não teve a oportunidade de dialogar, de trazer sugestões, de apresentar críticas que a gente quer receber para aprimorar o nosso projeto e que Natal não ficará omissa. A cidade vai ter sim a sua resposta em relação a essa intervenção que precisa ser feita em nome de proteger o interesse da cidadania, que é o direito de ir e vir, e também de potencializar uma área fundamental para a nossa cidade, que é aquela área de comércio popular. Segundo o secretário, a medida é essencial para melhorar a circulação no Alecrim. De acordo com o Johnny, o cronograma do projeto continua o mesmo. Os ambulantes terão que deixar o local até o dia 5 de outubro, para que as intervenções iniciem a partir do dia 7 do mesmo mês. E as pessoas que se recusarem a deixar vão ter mercadorias apreendidas, por exemplo? Todas as pessoas que estão naquela área estão convidadas a desocupar a partir do dia 7, que é quando começa a intervenção. Aqueles que não o fizerem, aí nós teremos que atuar com a nossa fiscalização. Segundo o secretário, a obra vai acontecer em sete etapas. Além da urbanização das calçadas e da manutenção da iluminação do bairro, a prefeitura pretende criar um novo CIOSP municipal, com o objetivo de melhorar a segurança. Para os ambulantes, a preocupação é outra, a garantia de seus empregos. Eu sobrevivo desse aqui, pago minhas contas, meu alugado, e o dinheiro que eu ganho aqui, né? A gente só pode sair daqui quando tiver um canto de cidade para a gente ficar, né?